De volta com mais um vídeo de notícias, alegria de pobre dura pouco, ontem teve um alvoroço na Xbox Live, todo mundo mandando whatsapp, e-mail, ligando, gritando, soltando fogos, mandando sinal de fumaça, tudo que você pode imaginar, porque o Fallout 4, todas as versões dele, DLC, Season Pass, Premium, sei lá mais o que, estava de graça, foi uma loucura, Facebook, milhões de postagens, 12 de cada 10 postagens era sobre o Fallout, todo mundo começou a baixar ele, agora só nos resta saber o que a Microsoft vai fazer, será que ela vai tirar todos os jogos de quem baixou, de todos os usuários, que foi um erro dela, né? Vamos aguardar cenas do próximo capítulo. E parece que finalmente a Capcom vai soltar o modo História para o Street Fighter V, e espero que venha junto o modo Arcade, né? Porque ou você joga online, ou você não joga o jogo, né? Porque o modo Survival é chato pra delhão, né? Bom, mas vamos com os detalhes. O modo História vai ter de 3 a 4 horas, dividido em 5 capítulos, e a história vai rolar entre o Street 3 e o Street 4, fazendo uma ponte entre os dois jogos, né? Todos os 6 personagens das DLCs estarão no modo História. Bom, a história é a seguinte, a Shadow Lu vai liberar no mundo as Black Moons, as Luas Negras, que vão dar muito poder ao Bison. O Rio, o Ken e a Shun Lee vão se unir e vão percorrer o mundo atrás de pistas, juntando evidências, pra chegar no Bison. E, nessa viagem pelo mundo, quem eles vão encontrar? Todo mundo, né? Zhang F, Tal Sin, Gili, Nash, companhia limitada. E, claro que todos vão querer ajudar, né? Cada um com seu motivo, vontade de socar a cara do Bison, né? Vamos ver como é que vai se desenrolar essa história. E os rumores vão se confirmando. O PS4, de codinome Neo, vai ser realmente lançado pela Sony. Só que, não agora na E3. Ele vai ser lançado no outono do emissão Norte. Então, depois de agosto, né? Um dos chefes da Sony, o Andrew House, em uma entrevista para a Financial Times, revelou que o Neo está vindo mesmo. Abre aspas para a House. É nossa intenção que o PS4 4K, o Neo, seja um complemento para o PS4 já vendido. Nós continuaremos vendendo ambas versões até o fim dessa geração. Todos os jogos terão suporte para os dois consoles. O jogo será lançado e funcionará em qualquer uma das versões que você tenha. Bom, o jeito é esperar, né? Já que não vai ser agora na E3, que está aí na cara do gol, é esperar até agosto, setembro, outubro, para ver qual será esse real poder do PS4. A Sony liberou o trailer de Paragon Chimera. Chimera, Chimera, whatever. Que vai ser um MOBA, é mais um MOBA para nós. O mundo se tornou uma MOBA. O jogo é da Epic Games e estará disponível para PC e PS4. O jogo estará disponível dia 21 de junho. Open Beta a partir do dia 16. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo com notícias. Valeu! E aí A CIDADE NO BRASIL